Estimados companheiros e companheiras, camaradas do PCdoB, estou aqui em nome do Movimento Sem Terra, do MST, para cumprimentar a cada um, a cada uma de vocês, que com muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo com muita alegria e com muita persistência, ajuda a construir o Partido Comunista aqui no Brasil. Trago aqui uma breve saudação da Intersindical Central da Classe Trabalhadora a toda a militância do Partido Comunista do Brasil. Em quase 100 anos de história, o PCdoB tem dado uma contribuição fundamental na luta da classe trabalhadora, na luta pelo socialismo, na luta pela soberania nacional e por um projeto de desenvolvimento que acabe com as desigualdades sociais de nosso país. O que se pode dizer de um partido PCdoB que comemora 99 anos de história? Uma história que se confunde, e temos que reconhecer isso, e nós da Nova Central reconhecemos a importância histórica de um partido que não perdeu seus princípios, de um partido que não se perverteu em sua ideologia, de um partido que mostra, em todos os seus passos e atos constitutivos, uma história que se confunde com as conquistas e lutas da classe trabalhadora. Companheiras e companheiros do PCdoB, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui celebrando 99 anos de vida. Vida de luta, de compromisso com a história do país, de compromisso com os trabalhadores. Quero desejar aqui os parabéns da CSB Central dos Sindicatos Brasileiros e que longa vida ao PCdoB. Todas essas bandeiras, elas fazem parte da história de luta do Partido Comunista do Brasil, que segue lutando em defesa da democracia, da soberania e dos direitos do nosso povo. O PCdoB é indispensável à democracia. 99 anos de vida, parabéns! Viva o Partido Comunista do Brasil! Música Música